O ABC já está praticamente definido para o jogo de amanhã contra o Salgueiro 9 da noite fechando a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Leandro Campos disse ontem que ele definiu pela presença do Pio na lateral direita, Nego fica à disposição no banco, Maquelele já estava definido, confirmado como um homem de meio de campo, um terceiro volante fazendo ali aquele homem de aproximação com cascata e na frente ele mantém na ausência do Leandrão que continua punido, ele mantém o Eleonardo Bombinha e também o Malakias. Então o time do ABC está definido, como no papel, no 4-4-2 apenas e tão somente no papel, o Ellington, Pio, Thiago Garza, Alessandro Lopes e Renatinho Potiguar, Basílio, Marcos Vinícius, o Maquelele e o Cascata, Malakias e Bombinha. É assim que o ABC deve começar o jogo de amanhã à noite contra a equipe do Salgueiro, que vem fechado, Salgueiro é um time que sabe das limitações técnicas individuais, sabe que jogando fora de casa não dá para se expor, ninguém se expõe jogando fora de casa, mas é um time... E o Salgueiro perdeu também, isto que eu entendo que é um negócio importante, ele perde um homem de referência ali no setor de meio campo, que é o Clebson, que é sem dúvida alguma o jogador mais lúcido, mais criativo, de mais qualidade no setor intermediário do meio para frente no time do Salgueiro. Que terá novidades do Marcos Tamandaré jogando pela direita, do Piauí pelo lado esquerdo, os dois já passaram pelo ABC e não deixaram saudades, então o que preocupa o torcedor alvinegro é exatamente essa questão, o posicionamento do Salgueiro. O Salgueiro vem fechado, o Salgueiro vai preencher os espaços, tentar jogar no erro do ABC, explorando o contra-golpe e aí qual é a melhor saída, qual é o caminho para sair desse tipo de jogada? É trabalhando pelos flancos, pelas beiradas, tendo dois alas, não é que possam não apenas fazer a jogada de linha de fundo, que possam fechar pelo meio, que dêem movimentação, o zagueiro empurrando o ala, o ala empurrando o meia e o ABC não vai ter essa jogada, ele vai ter para começar o jogo o Piu pela direita e o Renatinho Potiguar pelo lado esquerdo, que é o que tem mais características de ala. De toda maneira, é uma definição, uma decisão tomada pelo técnico Leandro Campos, que há que ser respeitada, ele tem opções no banco, ele já tem o Vitor Hugo regularizado, ele tem o Diego Barbosa já à disposição, então ele tem material humano suficientemente qualificado para mudar o panorama do jogo ao longo, se for o caso, ao longo dos 90 minutos de futebol amanhã contra a equipe do Salgueiro. Um detalhe importante, que é sempre bom ressaltar, é que amanhã é lei seca, já está valendo, quer dizer, ninguém mais pode vender nem consumir bebida alcoólica no interior do estádio e num raio de 100 metros ao redor do estádio Frasqueirão, e que não é apenas para o Frasqueirão, é uma determinação de âmbito nacional. Coronel Alarico, subcomandante do policiamento, já avisou, a polícia militar tem ordens expressas de prender em flagrante quem for pego, consumindo ou vendendo bebida alcoólica amanhã no estádio Frasqueirão. Então o negócio é sério, é uma determinação séria da CBF e ela precisa ser cumprida. 9 da noite começa o jogo, 18 horas portões do Frasqueirão serão abertos e o ABC joga em busca única e exclusivamente de uma vitória, fechando a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A gente se vê amanhã lá no estádio Frasqueirão e todo mundo ligado no 640 da Rádio Globo, porque você sabe, a Globo não é moda, ela é tradição no futebol. Até lá!